Oi Sorocaba, hoje é 1º de maio de 2021, dia do trabalhador, então a gente vai ver uma coisinha hoje aqui na porta da nossa casa, né? A gente já tem lutado e feito muitos vídeos em relação a esse fato, vamos lá ver o que que tá acontecendo aqui. Foi colocado, foi colocado toda essa estrutura em torno da árvore, porque ali se tornou um banheiro público de cachorros. E era um fedor tão grande que um dia alguém me alertou, falou isso aí não é só fezes de animais. Alguém falou, pode ser que alguém esteja fazendo alguma sujeira. E como o imóvel permaneceu desocupado e um morador de rua, um casal de moradores de rua morou aí na parte da frente, na entrada, então pode ser que tenha se tornado um hábito essa questão de defecar. Mas olha, hoje eu tô varrendo aqui a minha calçada, né? Como de costume, aqui ó, dentro do lixo, já foi colocada as fezes, tá? Eu coloco entre os galhos e as folhas e tudo mais, pra poder evitar qualquer coisa. Mas é isso, é uma realidade que ocorre só aqui? Não. É uma realidade, ui, é uma realidade de todas as cidades, entende? Isso aqui não é visto, não é olhado, não é valorizado. Então o que que acontece? A gente tem que fazer por onde, né? Tá mantendo o imóvel da gente limpo nas vias públicas, porque a calçada é o lugar público onde passam pessoas, né? E as pessoas, como cidadãs, elas merecem respeito. Vem uma criança, né, correndo na frente dos pais, vem um animalzinho correndo, ou vem um idoso, né, que tem problema de mobilidade e tal, pisa, aí sim, que a coisa fica feia, né? E a falta de higiene não é nossa, que é o morador, não é minha, mas é daquelas pessoas que carregam o animal sem carregar um saquinho plástico pra coletar, né, as fezes dos animais. Eu acho que muito mais do que eu filmar e publicar e tomar outras providências, vale mais eu fazer o que eu tô fazendo agora. Um alerta pra cidade de Sorocaba, eu vou ser bem sincera com vocês, de todas as cidades que eu já morei, não foram poucas, bairros que eu já vivi, inclusive periféricos, bem periféricos, Sorocaba tá ganhando. Sorocaba tá ganhando na questão das fezes de animais pelas calçadas, né, eu tô dizendo das calçadas dos moradores da cidade. Eu acredito que falte aí a conscientização. Tá certo que muito melhor esse animal tendo alguém que o cuide do que solto pelas ruas, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente adota o animal, a gente tem que ter a responsabilidade em relação ao animal, em relação ao outro, tá? Fica aí o meu abraço a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo. O trabalho tá difícil, fábricas fechando, indústrias fechando, mas eu acredito que cada um vai ter condições de promover o seu ganho de uma forma decente, honesta e de acordo com as necessidades. Um abraço pra todo mundo. Fica com Deus, gente. Na Lígia Araújo Leite, Sorocaba, São Paulo. Fica com Deus, gente.